E a gente começa o Jornal de hoje falando do feriado de proclamação da República. Por isso, a gente preparou uma reportagem diferente. Vamos te mostrar como a praça que leva esse nome aqui em Belém é repleta de símbolos que homenageiam essa forma de governo, onde o soberano é o povo. Se você sabe o significado desse feriado? Não, não sei. Quando o Brasil se libertou de Portugal e passou a ser dirigido pelo brasileiro. Pois é, hoje é o feriado da proclamação da República. A nossa República começou como resultado da insatisfação dos militares com a monarquia. Atualmente, os historiadores entendem que esse acontecimento foi um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação do povo. A proclamação da República se deu por meio de um processo de enfraquecimento da monarquia, que perdeu as suas bases, os militares, os religiosos e a própria elite local. Isso vai gerar um enfraquecimento da monarquia. E aí, por que eu costumo dizer que a proclamação, na verdade, foi um golpe? Porque não teve uma participação popular. Dom Pedro II foi deposto pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E aí foi instaurada, digamos, a República, que seria provisória com a intenção de fazer depois um plebiscito, porém esse plebiscito só vai surgir em 1993. Ou seja, 104 anos depois do 15 de novembro, que foi o dia ali da proclamação, entre aspas, da República. Em 1889, existia um grupo formado por grandes nomes da época, como Aristides Lobo, Quintino Bocaiuva, Generalíssimo Deodoro, entre outros, que tinha debates avançados sobre a instalação da República no Brasil. Hoje, são homenageados com seus nomes em ruas e locais de Belém. O movimento republicano, após a proclamação da República, ele pretendia, então, apagar a ideia da monarquia. Então, muitos nomes de praças, de logradouros, de ruas, foram substituídos com nomes ali de personagens, de elementos que pudessem simbolizar a República, como aqui a própria Praça da República, a Generalíssimo Deodoro, 15 de novembro, e tantas e tantas outras ruas, Quintino Bocaiuva, e tantos e tantos outros espaços e ruas que pudessem fazer uma alusão ao movimento republicano. A Praça da República foi palco de manifestações importantes da história nacional e tem um monumento imponente à República. Onde nós temos a figura de uma mulher, que representa a democracia, com um ramo na mão simbolizando a paz. Um pouco mais abaixo, nós temos ali um símbolo da história, com o dia, com a data da proclamação da República. E, posteriormente, foram anexados ali a foto de outros personagens da história do Brasil. Que legal, né? Conhecer um pouco da nossa história.